Nós não apenas esperamos que ela seja colocada em pauta, como queremos que ela seja aprovada. Entendo que essa é a manifestação clara da população brasileira, que quer saber como vota o seu representante no Congresso Nacional. Nós queremos voto aberto para tudo. Essa é a minha expectativa e se isso não acontecer, eu vou ficar muito frustrado. E não só eu tenho certeza que a opinião pública nacional vai ficar muito frustrada se o Senado não ratificar aquilo que a Câmara já fez. Acredito que hoje faremos essa votação que é esperada por toda a sociedade brasileira. Todos os brasileiros esperam que possamos votar para que tenhamos voto aberto para todas as votações. E acredito que hoje faremos isso. Nós temos uma posição, eu diria, majoritária. É um debate que não é unânime. Há quem faça restrição a ter voto aberto, por exemplo, para votação de autoridades. Há quem defende que, no caso da apreciação de vetos, o voto deva ser secreto. Mas eu acho que há um sentimento na sociedade de que nada é secreto. Ou seja, aquilo que é secreto normalmente é visto como uma forma de esconder coisa ruim. De esconder para onde que você se posiciona. E nós somos eleitos. Eleitos aqui no Senado para representar os Estados, na Câmara, para representar o povo. Ou seja, nós temos que prestar contas a quem nos elege. E a melhor forma é a transparência. Ou seja, o voto em aberto para todas as votações. É a posição minha, é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores e do bloco que eu represento aqui no Senado Federal.